Olá pessoal, tudo bem? O que eu queria falar pra vocês hoje Tá um dia super frio, mudou bem a temperatura, né? Sabe aquela música que o Djavan canta? Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Enfim, a música segue por aí Mas veja só, um frio danado, um friozinho gostoso E a gente pensar em ler um livro, ficar mais aconchegado Pra quem é pintor, pintar Pra quem gosta de fazer artesanato Enfim, é importante pensar que nos dias frios, nos dias de chuva A gente não precisa fazer bolinho de chuva porque tá chovendo Ou seja, engordar porque tá frio Nos dias de calor, a gente não precisa matar a sede com sorvete Com chope gelado, minha mente A gente pode matar a sede com a nossa clássica aguinha No frio, aliás, gente, a água tem um sabor especial Repara como ela é gostosa Como muda o sabor da água no frio Às vezes nós não sentimos sede porque não tá transpirando tanto Mas o orpo tá funcionando igual E ele só dos líquidos dele Né? Então, a água é sempre muito bem-vinda e fundamental Mas num dia como hoje, por exemplo Imagina você tomar uma canecona de chá Um chá bem quentinho, bem gostosinho Olha, tá espetáculo E vou botar umas gotinhas de limão pra dar um charme a mais Esse chazinho Isso cai tão bem Dá um sossego tão grande pra nós Sabe que Antes de começar a gravar hoje pra vocês um recadinho Já tomei duas xícaras de chá Porque tá frio mesmo Preparei o chá, não comecei Tomei o chá Agora vai Preparei de novo Não começou a gravar Tomei o outro chá também Né? E pessoal, uma boa notícia que eu queria dar Pro povo de Vargem Grande Paulista Que tá fazendo um grupo peso menor Na reunião anterior Na segunda-feira passada O grupo, naquela semana Como um todo Emagreceu juntos mais de 15 quilos É uma maravilha É um montão Estão todos de parabéns Teve um empenho muito grande de todos Eu tenho certeza Seja emagrecendo meio quilo Seja emagrecendo Dois quilos Dois quilos e cem Trezentos gramas Seja mantendo o peso Teve um empenho grande Estão todos de parabéns Isso que eu sinto a força bacana Que existe num grupo De querer estar junto No próximo encontro De querer compartilhar O que foi de sucesso O que foi de dificuldade Porque a gente sabe Que emoção e alimentação Caminho de mãos dadas Pra você, por exemplo Se você está trigo Qual emoção te dá fome? Tristeza? Raiva? Alegria? Qual emoção te tira o apetite? Eu falo as mesmas perguntas Tristeza tira fome? Raiva? Falo, tô com tanta raiva Não vou nem comer Ou alegria? Tô tão feliz Que até perdi a fome Tô tão eufórico e tal Quando a comida Entra como uma válvula Pra sanar Emoções das mais variadas Tô com raiva Como tô triste Como tô com medo Como tô inseguro Como E é bom lembrar Que a gente não consegue Resolver problemas Anestesiar situações Ou resolvê-las Através da comida Mas ela entra Como um quebra galho E isso que é o perigoso Pro fumante Fumar um cigarro a mais Ou um maço inteiro Num dia de estresse Parece que é uma solução E não é solução nenhuma Porque tá causando Mais um problema Agravando mais uma situação Então Essa questão Dessas emoções variadas Que nós temos Que a gente não sabe Como tratá-las Quando você tá Numa proposta De mudança de hábito Dá um segundinho Só tá muito bom Esse chazinho Mas que coisa gostosa Quero estar na proposta De mudanças de hábitos Se a comida Entrava como um sedante Para as minhas Mais variadas emoções E dificuldades E eu posso Administrá-la Nos horários certos Nas quantidades adequadas O que eu faço Com o meu medo Com a minha raiva Com a minha insegurança Eu vou ter que resolver Vou ter que me defrontar Com elas E ver qual seria A melhor saída Porque a comida Já não é mais Não é isso que eu quero Isso seria Contra os meus objetivos Atuais Que é emagrecer Ficar num peso menor Não é verdade? Então por isso Quando a gente emagrece Mudando hábitos O melhor O mais encantador Os maiores benefícios Nem toda a balança Pode dimensionar Mas é o que a gente Modificou O que a gente evoluiu Como a gente tá lidando Com os problemas Como a gente tá lidando Com as tentações Calóricas Né pessoal? Então era esse O meu toque de hoje Essa musiquinha No dia van Um dia friozinho Como hoje ele está Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Um momento bem propício Vamos pensar por aí Vem aí o fim de semana Primeiro de maio Dia do trabalho E que possamos aproveitar Da melhor forma possível Se estiver frio Basta não estar chovendo Eu posso me agasalhar E fazer uma caminhada No frio É super estimulante Caminhar É bem gostoso E a gente ajuda A queimar ainda mais calorias O corpo já tá aceleradinho Pra se manter aquecido Então aquecer Pessoal É com um gorro na cabeça Com um echarpe Com uma polaina E nada de se aquecer Com chocolate quente Com Com Que mais que a gente come Com conhaque Pra esquentar Blusa de lã também resolve Atividade física também resolve E Ajuda muito Era esse o meu toque Pra vocês Parabéns pelo sucesso Pessoal Isso é super encantador E super motivante Continuem assim Tá dando super certo Um beijo grande Pra todos E Boa semana E bom feriado Até a próxima semana Até mais Tchau 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 Tchau